Chiara Aventureira apresenta Baby Alive em Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma menina muito alegre e boazinha. Certa vez, sua mãe pediu para que ela levasse doces para a vovozinha que estava muito doente. Só que a casa da vovozinha era do outro lado da floresta e a mamãe da Chapeuzinho alertou sobre um lobo que vivia por ali e adorava comer criancinhas. Querida Chapeuzinho, vá pelo Caminho das Rosas Vermelhas e não mude de caminho por nada, tá? Tá bom mamãe, pode deixar. A Chapeuzinho estava tão ansiosa para ir à casa da vovó que não prestou muita atenção no que a mamãe disse. Lá foi a Chapeuzinho cantarolando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Ah, até que enfim, vou matar a minha fome, pode parar aí mocinha. Ah, o lobo! Senhor lobo, não me coma, sou tão magrinha, olha só! O senhor quer um doce? Estou levando para a vovó que está muito doente. Ah, que nada! Eu vou é comer você! Ah, uma vovó? Indefesa? Digo, doente? Eu sei onde fica a casa da vovó. Se você for pelo Caminho das Rosas Pretas, você chegará bem mais rápido. Sim, sim, sim. A Chapeuzinho não se lembrou do que a mamãe falou, de seguir o Caminho das Rosas Vermelhas. Ah, muito obrigado, senhor lobo! Pra que comer uma se posso comer duas, hã? Na verdade, eu mandei ela pelo caminho mais longo. Vou comer a vovó e esperar a Chapeuzinho para comê-la com cesta e tudo. O lobo bate na porta. Vovó! Digo, vovó? Quem é? Sou eu, vovó. A sua netinha, a Chapeuzinho Vermelho, vim lhe trazer docinhos deliciosos. Ah, claro, minha netinha. Pode entrar. Quando a vovó abre a porta... Que Chapeuzinho que nada! Eu vou é te comer! Ah, vem aqui! E o lobo engoliu a vovó. Ah, aquele lobo danado me enganou. Esse caminho era muito mais longe. Estou tão cansada. Mas que bom que cheguei. Vovó! Vovó! E o lobo mau se passando pela vovó, então responde. Oi, minha netinha. Pode entrar. A porta está aberta. A Chapeuzinho entra e se depara com a vovó deitada. Olha, vovó, quantos doces eu lhe trouxe. Eu demorei muito porque um lobo fedido me enganou na floresta. Mas, vovó, por que a senhora tem braços tão grandes? Ah, é pra te abraçar melhor, minha lindinha. Mas, vovó, que orelhas grandes! É para te escutar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que esses olhos tão grandes? É para te enxergar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que esses dentes tão grandes? É para te comer melhor! Vem aqui, sua pequenina! Ah, e então o lobo sai correndo atrás da Chapeuzinho. Vem aqui, eu vou te comer! Sai pra lá, seu lobo fedido! Ah! Nesse momento, andava pela floresta um caçador que escutou os gritos da Chapeuzinho e entrou na casa da vovó. Mas o que está acontecendo aqui? Ah, então é você, seu lobo danado! O caçador pega o lobo e faz tantas cócegas na sua barriga com uma pena que o lobo joga para fora a vovó. A vovó, muito brava, dá uma bengalada na cabeça do lobo. Toma, seu lobo danado! Ai, ai, ai! Para, vovó! Para! Ai, tá doendo! Ai, ai! E o lobo saiu correndo envergonhado para a floresta. Todos se sentaram para tomar chá e comer os doces que a Chapeuzinho tinha trazido. Obrigado, senhor caçador, por nos salvar! Não foi nada, linda menina! Da próxima vez, escute bem o que a mamãe lhe diz. Pode deixar! E a Chapeuzinho foi correndo para casa cantarolando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, correndo para os braços da minha mamãezinha. E com Deus eu sigo o caminho, é certo! E o lobo agora que ficou esperto! E é isso aí, pessoal! Para historinhas bem legais como essa, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu comentário sobre qual historinha quer ver no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Peppa Punzel Olá, pessoal! Era uma vez, uma linda princesa que se chamava Peppa Punzel. Ela morava em uma torre no meio da floresta, pois foi raptada quando era uma porquinha ainda bebê por uma bruxa muito malvada. Desde que foi raptada no castelo, o papai e a mamãe da Peppa Punzel nunca deixaram de procurar por ela, pois a amavam muito. Queria tanto encontrar a minha princesa! Um certo dia, o príncipe George Pig Punzel, passeando pela floresta, avistou aquela linda princesa na torre. Ela queria muito, mas muito, descer de lá, pois Peppa Punzel nunca tinha visto a beleza que a cercava naquela linda floresta. Olá, princesa! Eu sou o príncipe George Pig Punzel! A princesa Peppa Punzel ouviu o sobrenome Punzel e logo falou... Que engraçado! Nós temos o mesmo sobrenome, Sir George Punzel! É verdade! Mas a minha única irmã sumiu há muito, muito tempo! Então, eis que aparece a bruxa tão temida! O que você está fazendo aqui, seu porquinho imundo? Hã? Saia já daqui! O príncipe George Pig Punzel se assusta e sai correndo pela floresta em seu cavalo. Chegando ao castelo, ele conta tudo para o rei e a rainha Pig Punzel, a descrevendo para eles. Mamãe, papai, ela tem um nariz igualzinho meu e ela faz igual a mim! Foi aí que o papai e a mamãe Pig Punzel contou a história da sua filha desaparecida há muito tempo atrás. Certa vez, uma bruxa entrou no castelo e roubou a nossa pequena princesa Peppa Punzel. Deve ser ela, George! A nossa filhinha! A sua irmã! Não se preocupem, eu vou lá resgatar minha irmãzinha! Princesa Peppa! Princesa Peppa, você está aí? Me tira daqui! A bruxa foi buscar lenha e já está voltando! Me tira daqui, ô príncipe George! Princesa Peppa, joga suas tranças que eu vou aí te ajudar! E assim fez. Peppa Punzel joga o seu lindo cabelo e o príncipe George sobe até a torre. Temos que sair daqui antes que aquela bruxa volte! Então, os dois desceram rapidamente da torre. Foi quando a bruxa apareceu. Ah, eu vou pegar vocês dois! Porquinhos danados! Ah, voltem aqui! Voltem aqui! Ah, eu ainda pego vocês! Chegando ao castelo, foi uma festa aqui só! Todo o reinado estava muito feliz com a volta da princesa Peppa Punzel. Agora somos uma família completa de novo! Obrigado, príncipe George! E todos no castelo Punzel foram felizes para sempre! Olá, pessoal! Você gostou dessa historinha? Para mais historinhas legais como essa, deixe o seu like ou o seu gostei, como preferir. Comenta no vídeo qual historinha gostaria de ouvir no próximo. E compartilha com os amigos! Ah, se ainda não é inscrito no canal, clique aqui e se inscreva! Até a próxima, pessoal! Peppa Pig em Joãozinho e Maria Era uma vez, dois irmãozinhos que viviam perto de uma floresta. Peppa Maria Pig e George João Pig. Olá, pessoal! Oi, pessoal! A mamãe, então, conta-lhes uma história sobre uma bruxa que mora na floresta. Certa vez, os dois entraram na floresta à procura de maçãs suculentas. Só que não percebiam que a cada passo que eles davam, ficavam mais e mais distante da sua casa. George, nós estamos nos afastando da nossa casa e da mamãe! Mas então, George e João Pig têm uma grande ideia. Não se preocupe, irmãzinha! Vou colocar migalhas de pão a cada passo que a gente dá. Assim, podemos achar as maçãs suculentas e voltar seguindo as migalhas. Boa ideia, George! Mas o que não sabiam é que logo atrás deles vinha um passarinho que comia todas as migalhas. Ao perceberem que estavam tão longe de casa e sem as migalhas para seguirem de volta, os dois começaram a chorar. Eu acho que é por aqui, Peppa! E andando cada vez mais para dentro da floresta, acharam uma linda e deliciosa casa. Toda feita de chocolates e muitos doces. Hum, que delícia, Peppa! Olha quantos doces, irmã! George, eu amo chocolate! Mas o que eles não sabiam é que aquela casa era de uma dentista louca. Uma bruxa malvada da floresta que adorava arrancar os dentes das criancinhas. Ela tinha comido tanto doce e não escovou os dentes que ficou apenas com um dente na boca. E para isso, deixava as crianças comerem tanto doce até seus dentes ficarem cheios de cáries para poder arrancá-los. Ah, crianças tolas! Vão comer tantos doces e não vão escovar os dentes? Ah, eu vou arrancar um por um para minha coleção! A mamãe e o papai estavam muito preocupados. Papai Pig, eu estou muito preocupada! Pelo amor de Deus, estou muito preocupada! Vá atrás deles! Não se preocupe, mamãe! Eu vou trazê-los de volta! São e salvos! E então, papai Pig pega o seu machado de lenhador e entra na floresta. Enquanto isso, Peppa Maria e George João Pig continuam a comer doces quando os dentes começam a doer. George, eu não aguento mais! Meus dentes estão doendo muito! Eu acho que estou com cárie! Eu também, Peppa! Ué! Seus porquinhos bobos caíram na minha armadilha! Agora vão ter muitos dentes para arrancar! Peppa e George saem correndo pela floresta chorando quando encontram o papai e ficam muito aliviados. Crianças, eu e a mamãe estávamos muito preocupados. Papai, nós comemos muitos doces e nossos dentes estão doendo! Crianças, vamos correndo para casa e escovar os dentes muito bem escovados! A bruxa ficou muito triste e zangada porque não conseguiu arrancar os dentes dos dois. Ah, eu vou continuar sem dentes! Não pode ser! Eu ainda pego vocês! Chegando em casa, todos escovaram bem os dentes e deram muita risada da bruxa, que tinha apenas um dente na boca. É isso aí, crianças! Após as refeições e principalmente ao comer doces, escovem bem os dentes, para que eles fiquem fortinhos, branquinhos e saudáveis. Para assistirem mais historinhas legais como esta, se inscreva aqui embaixo, aqui no canal, deixe seu gostei aqui do lado e comentem em qual aventura vocês querem ver a Peppa e o George novamente. Até a próxima, pessoal! Peppa Pig e os Três Porquinhos Era uma vez, três porquinhos, o papai Pig, a Peppa Pig e o George Pig. Eles estavam brincando alegremente no jardim quando o papai Pig lembrou. Crianças, aqui na floresta do lado tem um lobo mau que ataca à noite e ele é muito malvado. Ele tem a mania de assoprar e derrubar as casas de todo mundo. Então, vamos correndo e construir as nossas casinhas. Eu vou construir uma casa de tijolos. Eu vou construir uma casa de madeira, papai. Eu vou construir uma casa de palha, papai. Então, o George saiu correndo pela floresta e foi pegando pelo caminho todas as palhas que encontrava. E fez uma casa muito bonita, porém, não muito segura. Então, a Peppa foi na floresta e procurou muitas madeiras e fez uma bela casa de madeira. Aquele lobo mau não vai derrubar a minha casa. Ela é muito bonita e forte. O papai, mais experiente, procurou muitos tijolos, telhas e outros materiais mais resistentes e construiu uma bela casa de tijolos. E então, eis que aparece o tão temido e terrível lobo mau. E então, todo mundo saiu naquela correria. Primeiro, o George correu para sua casa de palha, para tentar se abrigar e proteger do lobo mau. E assim, o George estava lá dentro falando. Ei, seu lobo mau, você não vai me pegar. Ah, vem aqui, seu porquinho. Eu vou te comer. E então, eu vou soprar e soprar e soprar. E a sua casinha vai pelo ar. E assim fez. O lobo assoprou e assoprou e a casinha de palha do George saiu pelos ares. Assim, o George saiu correndo e foi para a casa da Peppa para se abrigar e esconder do lobo. Oi, George. Aqui a gente está seguro, George. É mesmo, Peppa. Ah, essa casa de madeira não vai me impedir também. Eu vou assoprar e assoprar e assoprar. O lobo assoprou e assoprou mais uma vez e a casa de madeira da Peppa foi pelos ares. O George Pig e a Peppa Pig correram para a casa do papai para se proteger do lobo mau. Crianças, não sei como eu tive a coragem de deixar vocês naquelas casas tão frágeis. Aqui nós estaremos seguros de verdade. Vamos tomar um chá, crianças. E quando aquele lobo mau for embora, nós vamos sair e pular em poças de lama e dar comida para os patos. Ei, Papai Pig. Oh, estou aqui fora, hein. Eu vou assoprar essa casinha aí também. Ah, e eu vou jogar ela pelos ares. Ou ela vai cair em cima de vocês. E assim fez. O lobo começou a assoprar. Encheu o peito de vento e foi soprando. Soprando, soprando e soprando. E nada da casa nem balançar. Então ele tentou mais uma vez e assoprou. Assoprou e nada. Então ele teve a infeliz ideia de subir no telhado e assim tentar descer pela chaminé. Só que o papai tinha esquentado um caldeirão de água debaixo da chaminé. E já na chaminé já estava saindo um vapor muito quente que ele não conseguiu entrar e saiu correndo pela floresta. Ho, 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 eu não disse, crianças. Ei, papai, ei, 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 papai, ha, 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 ha. E assim, nunca mais o lobo mau foi visto pela floresta. Se você gostou dessa historinha, se inscreva no canal, dê seu like e compartilha com os amigos. Em breve, muito mais historinhas estarão aqui no canal da Kiara Aventureira. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti